Oh 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 over Todo mundo te conhece hoje Pelo som dos seus chabores e o bado, seu tabul Chego, oh 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 A banqueira, o chifu Banqueira, seu passado de glória Está gravado na história É verde e rosa, toda a sua bandeira Pra mostrar essa gente que o seu vela é banqueira Banqueira, seu treinário, a bandeira Vai sair da comunidade Chegou no solo O morro com seu saratão de zinco Quando amanhece, que esplendou Todo mundo te conhece Eu te conheço a luz E o sol do seu sabo lenteu O fado seu do amor Chegou A banqueira chegou Chegou, chegou Chegou A banqueira chegou Guarda alegria e paz de um pelo É carnaval A banqueira chegou A banqueira chegou O futebol é o nosso poder O canapulhete a lerê Liberta o batuque do canje É parquei, óiá É parquei, Bahia Quando o beijo encontro Nossa dona preta é rainha É parquei, óiá É parquei, óiá É parquei, óiá Quando o beijo encontro Nossa dona preta é rainha O samba foi morar Onde o guia mais saindo O samba foi morar Onde o guia mais saindo É parquei, óiá É parquei, óiá Na banqueira No oidente de afé A chama ideira O samba foi morar Onde o guia mais saindo O samba foi morar Onde o guia mais saindo É parquei, óiá É parquei, óiá É parquei, óiá Te deu uma exica Dos versos de hélio Que honraram meu nome Levo a arte como dor O Brasil em tão marro Que herdei de Alcione Alô, mangueira Agora vem a nossa vez Vem, vem, vem comigo Vamos lá, minha menina Vem, vem A maior escola de samba do planeta Alô, comunidade Chegou a nossa hora Cuidado que a mangueira Vem aí Vem direito Muita sorte Mandeira Mandeira Olha a bateria! Vai sumir! Vai sumir! Vá 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 sum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL